Maísa Silva pode voltar para o ar, gente, vivendo uma vilã pela primeira vez na sua carreira. Pois é, ela pode ser a vilã de A Garota do Momento, tá, gente? Dá uma olhadinha aí pra você entender melhor. Gente, olha só, Maísa está contada para entregar o elenco de A Garota do Momento, próxima novela das seis. É o nome da novela. Caso as negociações avancem, A Garota do Momento, Watson, é Trutti Frutti, que vai mudar de nome. Ela fará o papel da vilã, recusada por Larissa Manoela, que optou por fazer um filme na Netflix, Viadro Seco. Olha, se eu fosse a Maísa, eu aceitava, hein? Eu acho que ela nunca fez uma vilã. E é interessante ela também estrear na Globo, porque ela está bem sumidinha, né? Ela também nunca fez uma novela na Globo. Eu aceitaria, acho que vai... O que você acha disso? Você gostaria de ver a nossa Maísinha como vilã? Acho que ela mandaria bem, hein?